E vamos DJ, dá um play nessa porra, e deixa o cara se matar Esse é o Garnet, eu vou matar num clima agradável Antigo era bom, atualidade é lamentável Aí fica complicado, não dá pra aguentar Até porque eu sei que esse peso não vai superar Até porque eu vou aumentar o grave Ele é o Daniel Garnet, prefiro mais o Daniel Alves E é isso que acontece, cê sabe ser o banal Só que hoje na batalha toma um golpe lateral Fico velho e melhoro tipo whisky Cê tá mais engolado que o inglês da Fiske Quer ligar com o risco e não entome disque Enquanto eu rimo meu amigo não nem pisque Porque agora eu sou no mic e tô no comando E você vai ficar tranquilamente mano Tô falando aqui com o cabeça quadrada A cabeça é muito grande, mas ideia não tem nada Ideia não tem nada, não me iluto Você tem razão, eu não tenho nada Pois eu tenho tudo Até porque cê sabe, hoje estouro seu miolo E o meu olho é grande porque eu tô com o sangue no olho Catueira é questão de ancestrais Aqui é tipo matemática, menos com menos dá mais E com menos eu vou fazer mais do que eu posso E você não vai sobrar nem para fazer a foto Menos com menos dá mais foi assim No caso dele, menos dá mais, só que rima ruim Aí fica complicado de te entender Não dá pra fazer o que cê quer absorver É palavra, não venha com fórmula de páscara Quando eu faço a rima, eu derrubo sua máscara Isso aqui é tipo a epopeia O seu sangue vai servir de brinde pra toda a plateia Fechou! Faça muito barulho, família, faça muito barulho! Essa é a pintada, vamos liberar energia Mata energia pra cá, que é disso que a gente precisa, certo? Cês ouviram, vocês estão ligados como é que funciona? Barulho para Jô, não! Barulho para Daniel Garnetti! Agora cês complicaram, eu tava todo emocionado Achando que o bagulho ia dar tudo certo Cês tão me complicando, hein, mano? Ó, votou pra um, não vota pra outro Deus tá vendo a maldade no olhar de cada Barulho para Jô, não! Barulho para Garnetti! Mano, no primeiro round cês já tão fudendo, hein, mano? Mas é isso, 1x0 Daniel Garnetti! Terminou, começa! Solta, DJ! E aí, família! Essa é aquela hora que todo mundo põe a mão pro alto E manda energia positiva pra cá! Lá no fundo também, vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar! Vamos, vamos, vamos! Wow, 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 wow! Triga! Sacanha não, sacanha não! Vai virar, vai virar! Vem, vem! A cabeça é tipo melancia Só que o que manda hoje é o tamanho Do tipo nanotecnologia Quanto menor, mais eficiente Você é até legal Só que na rima está deficiente A rima é quente Incandescente É flandescente Acabo com seu corpo Ao mim mente Acabo, te destruo Depois te reconstruo Fazendo a rima comigo, tranquilo, amigo Tu fica é nulo Quanto menor, eficiente Ou seu vacilão No seu caso É, você tem razão Mas aí, do mesmo jeito a gente continua Porque cê sabe, mano, que a gente não atua Até porque cê é deficiente É melancia assim Pois na sua mente Minha rima é a semente Eu sei que você mente Ninguém de nada Infelizmente eu quero que cê se dure Essa pedrada Hoje eu vou queimar você no mármore Você é semente Cuidado que eu sou a árvore Porque você pode ser até o futuro Só que não está maduro Por isso eu acabo com esse fruto Pra você ver que não fico puto É a primeira árvore que eu vejo Que nunca deu um fruto A gente ficou privado Não entende a ideologia Quando cai fruto É só porcaria Peraí, mano Seu negócio não é cultural Quer falar de fruta Tô na era industrial É digital Não tem atitude O que cê conhece de batalha Tu viu no YouTube Tu viu no YouTube Pode crer Eu aprendi Mas hoje eu sou Quero você até fugir Vou ter que te dizer É indústria sim Porque eu honro sempre 509E Puta que na merda Esses meninos Mente de orgulho Terceiro 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 Isso na rua Seria cobrado Mas como é uma apresentação É terceiro round É para o ímpar Nessa porra E vamos ver O que vai dar Quem vai Passa pra ele lá Então é isso família Daquele jeitão Pode soltar DJ Quem quer batalha Violenta Pesada e sangrenta Mão pro alto E grita O seu crânio Carnete na voz Se matem É o último round É o último É o último É o último É o último Eu vou falar Perdi no empapá Ele está com sorte No jogo Só que na rima Ele está com azar E o azar está aqui Na sua frente Infelizmente Hoje esmaga Essa semente Já que você honra A indústria normal Você é só produto Da indústria cultural É artificial Tipo suco tang Só que no rap Na verdade Nem conhece o tang Mas o seu rap É honrar os fiéis Pode esmagar Porque amanhã Fruto cresce mais dez E é isso que acontece A gente multiplica Até porque você não entende Qual que é a lei da física Mas esse é o garnete Infelizmente Você acha que faz o rap Até porque você sabe Eu estou na batida É o último do último round Só bem é o último Da sua vida No topo da rima Derruba o fruto Se você cresceu É por causa do meu adubo Você aprendeu comigo Meu amigo Agora eu sou professor E eu que te ensino Pra você ver Que o rap É que não tem caô É o adubo Só que na batalha Você vai ser sempre um cocô Aí você é o brigado aliado Melhor você parar com isso Pois o cara Agora você entra em pânico Isso tá mecânico Só tubo porque eu sou É orgânico É natural da terra É o que gera Você é um disquete Minha rima tem um tera Um tera Mas é que não fico de cinismo É orgânico Minha rima hoje Muda o seu organismo Então é isso que acontece Aliado Melhor você parar com isso Fica chassinado Fechou É isso família É isso Essa é a ideia Essa é a energia Que a gente tava falando Certo Isso é pra provar Que o interior Também tá na cena Certo É Piracicaba É batalha central Muito obrigado Batalha do Santa Cruz Pelo espaço Muito obrigado São Paulo Agora tá na mão de vocês Voltar e eu não quero nem saber O que vai vir É quero que vocês se virem aí E aí Felipe Vem me ajudar aqui Pai Você vai ficar aí No terceiro round Sossegado Vamos aí Vamos aí Vamos aí Vai Faz a do Jornal Que eu faço a do Daniel Aqui Muito barulho pra ir Curtir as irmãs do Jornal Nada está decidido Nada está acabado Barulho para Daniel Garnet E aí pai Precisa falar alguma coisa? Não Precisa ter mais grito Porque é a final Barulho pro Jornal Agora parece que vocês acordaram Barulho para Garnet Jornal é o grande campeão da noite Certo Bota na central Barulho para esses bolsos aqui Família Muito barulho Muito barulho Barulho para a batalha do Santa Cruz Família Muito barulho Muito barulho Barulho para a batalha central Família Muito barulho